Bom, então as panquecas estão, você não usa concha, você bota direto o liquidificador ali e vai, precisa concha, precisa né, aí soltando a panqueca, e eu cheguei em fogo alto, eu só sei fazer cozinhar em fogo alto, olha aí quantas ficaram bonitas, olha, estão lindas, aí ó, já virou ali, é bem rápido, simples, vocês querem ver, fica rapidinho, é fogo alto, mas fica de olho, faz assim, e sai muitas, com uma xícara, olha lá, olha lá como é que ela, ela só botou manteiga uma vez, né, se você tem manteiga, você usa manteiga, se você usa margarina, você usa margarina, margarina, né, fala, se você usa banha, pode usar também, gordura vegetal, sei lá, animal, mais uma saiu, se você tiver só óleo, pode usar óleo, vamos ver como é que ela faz, se você tiver azeite, você faz só com azeite, vai colocar, só pra não grudar mesmo, só ovo não, faz o círculo, sem ovo, ali ela já dá uma mexidinha, ó, a moda antiga, essa aqui é tradicional, mas tem as panquequeiras, tem tudo, é porque a gente tem, a gente tá velho, eu não quero mais comprar bagulhado, é, tô afim não, eu não tô velha não, velha é trapo, cara, olha, a gente já fez um montão, olha quanto ainda tem lá no liquidificador, tudo com uma xícara, mas fala aí, Rose, como é que é o negócio? É leite, leite, o leite que tiver também, é, pode ser leite em pó, pode botar um pouco de água no leite também? Ó, faz o que tiver, ué, isso aqui é uma comida rápida, não precisa enrolar, você pode rechear aberto, fechado, tá? Show, bem simples, né? É simples, dá pra qualquer ser humano fazer, não passar fome, um saco de farinha, botar bagunça pra lá, um saco de farinha, nossa, dá pra alimentar uma multidão, legal, não vai ficar sem um pão no café da manhã, come uma panqueca, ah é, pode entrar no lugar do pão de manhã então, né? Ó, tem que ser um sempre comendo? É que eu não faço mais nada, fazendo um vídeo, e as meninas que trabalham não tem mais grana, Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca, saudinho, Vocês querem ver eu jogar pro alto? Deixa eu ver, uhuuu, isso aí, Aí, vamos ver mais uma, aí, mais uma, bota aqui de pertinho, tá com o zoom? Acompanha, 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 eu faço assim, ó, ó, Aí, essa ficou bem pequena, eu fiz pouco, Fininha, né? É porque eu gosto fininha mesmo, Ah, aí vocês vão, aí vocês preendem, fazem o que vocês quiserem, não tem erro, ninguém erra isso, Não tem erro, né? Não tem mistério, mano, Fez a massa no liquidificador, Tem mistério, Uma xícara de farinha, uma xícara de leite, Criança faz, qualquer um faz, Toupinho de sal, margarina, Se não tiver leite, faz com água mesmo, Bateu, Porque a margarina, isso, se tiver a margarina ou a manteiga, Ah, não, já vai soltando, deu, só colocou um pouquinho de óleo no início, né? Aí na frigideira, Não, é porque eu lavei a frigideira, Já vai virar, né? E essa frigideira é muito... Obrigado.